Carro Mendes, agora aqui nas esquinas da Coronel Procópio Gomes de Oliveira com a Inácio Bastos, porque eu tô no Adair Motos Loja 1, que tem também a Loja 2 na Rua Graciosa, com as melhores motocicletas pra você. Quer comprar uma motocicleta com parcelamento na nota promissória? Então vem pro Adair Motos! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você aqui no Adair Motos essa V-Blade Custom, é uma 250 cilindradas, R$ 2.009, tá impecável por R$ 9.900, apenas R$ 9.900! Agora olha só esta Honda, é uma NXR Bros, 150 cilindradas, R$ 2.010 por R$ 6.300, apenas R$ 6.300 custou! Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e é ter em contato agora com a equipe de vendas do Adair Motos, Para fechar as ofertas, nós preparamos pra você esta Honda B 125 cilindradas, é uma Flex 2015 por R$ 7.600, apenas R$ 7.600! Então tá procurando uma motocicleta, quer a melhor oferta? Vem pra cá, vem pra Adair Motos, porque a Adair Motos tem as melhores motocicletas, esperando por você! Adair Motos! Adair Motos!